Seguinte galera, o Italaque já chegou, o carro dele tá aqui, ele entrou, eu basicamente vou fazer a trollada aqui embaixo, porque tipo já tá tarde também, a Lara tá dormindo, a Lara tá ali, ela tá dormindo, e eu falei pra ele que eu precisava conversar com ele rapidinho, pra falar um assunto muito sério com ele, beleza? Então tipo, eu vou deixar a câmera escondida em algum lugar, tipo, que ele não consiga perceber tão fácil, e meu, eu espero que dê muito certo, porque eu tô muito ansioso galera, eu tô muito ansioso, vocês não tem ideia, então, mano, agora é hora, agora é hora, não tem ideia, vai ser uma trollada muito boa, ele vai ficar muito bravo, de verdade mano, acho que ele vai ficar mais bravo de eu falar que a menina vai vir morar aqui com a gente, do que eu falar que eu engravidei a menina, mas enfim, mano, eu espero que dê certo, porque a do tênis não deu certo, eu tô aprendendo galera, eu tô fazendo tutorial, tô vendo os vídeos dele lá e tudo mais, tô pesquisando no YouTube e tal, enfim, zoeiras à parte, então, eu não tô falando muito alto, uma porque já tá tarde, e outra, ele tá ali em cima, então, tipo, dá pra escutar o que eu tô falando, ficar muito esperto com isso, beleza galera? Então, eu vou tentar deixar a câmera mais ou menos ali, por aqui, pra conseguir enganar ele e tudo mais, pra ele não descobrir a câmera, a câmera é bem pequena, então, tipo, vai dar pra perceber, não vai dar pra perceber, na verdade, enganei, e, mano, vai ser muito louco, então, deixa aí nos comentários as próximas trolladas, que eu vou ler aí, e vou ver se realmente vale a pena e tudo mais, algumas trolladas pra fazer com o Italak, porque o canal vai começar a ter trolladas também, porque ele me trola bastante, me trollava também, e como vocês sabem, ele já tinha dito que não tem hora, não tem lugar pra ser trollado, beleza? E eu estou pensando numa coisa, mas eu vou deixar pra surpresa pra vocês, beleza? Ainda vou também conversar com o Itali e tudo mais, pra ver se essa ideia vai dar certo, pra trazer pro canal também, que é, tipo, pique uma trollada, porém, um desafio também. Enfim, galera, não vou enrolar muito, vou lá, chamar ele e tudo mais, não vou posicionar a câmera antes, né, claro, e aí, eu já volto com vocês, beleza? Valeu, falou, Gi, agora vai ser a hora da trollada, vai ser a trollada da época. Oba! Que barulho é esse, gente? Vocês viram que não tinha nada. Enfim, deixa quieto, vai ser a trollada da época, beleza? Então, aí eu já volto com vocês, fui! Não, mano, chega aí, fica aqui, mano, é sério, preciso conversar um negócio mais sério com você. O que você comeu aqui? Nuggets, mano. Putz, cara, eu ganhei com o Nuggets. Eu ganhei com o Nuggets. Você tá aqui, você tá mal frio, mano? Não, mano, chega aí, rapidão. É um negócio que eu já queria falar com você faz um tempo, mano, só que eu tava esperando falar na hora. Deixa eu sentar aqui, dá pra sentar aqui? Não, não sei, mano, você tinha quebrado o negócio aí. Abriu, mano, fala aí. Então, quando você chegou aí, eu falei que precisa ela conversar sério com você e filmasse. O que é a merda dessa aqui, ó? O que? Aqui atrás, você deixou esse espalho aqui, por quê? Ah, porque tava tudo sujo e aí eu vou jogar fora depois da manhã. Caramba, mas tinha uma par de pano em cima da caixa? Ah, mano, fazer o que? Então, presta atenção aqui, mano. Vamos falar um negócio mó sério, já tá mó difícil já, mano. Tô mó nervoso, mano. Vai cair aí, você vai cair aí. Você lembra que eu tava falando pra você que eu tava conhecendo uma mina e tal? Aí... Pegou, né? Peguei. Peguei, mano. Opa, tá aí sim, ó. É, só que não tem aí. Tem uma parte pior aí, mano. A mina na roda, você fala? Não, não. É pior, mano. Eu engravidei a mina, mano. É sério? É sério, mano, eu tô desvonando. A mina mandou mensagem voluntária. Cadê? Tá lá no celular, mano. Tá falando sério? Sério, eu tô desvonando. Você tá zoando? Não, mano, sério. Você tá zoando? Tá louco? Não, mano. Você tá zoando? Não, é sério. Aí ela falou pros pais dela também, tipo, os pais dela ficaram bem putos, tá ligado? O único bagulho que eu tô acreditando é porque esses dias você tá quieto pra caralho e você não quer falar o porquê. Sim, mano, é porque eu já sabia já. Não, não, sério. Não, não, não. Só tem duas vezes aqui, velho. Não, sim, eu sei. Não tô zoando. E... Por que é a sua câmera, mano? Você deve tá zoando. Você tá carregando o bagulho. Ô, mano, é sério. Presta atenção. Ô, é mais difícil falar esses negócios, mano, pra você. Tipo, você é meu amigão e tal, assim, mano. Mas, tipo, eu falei que não tem foto, cara. Mas só não tem... Alguém sabe? Não, mano, nem minha mãe sabe. Mano, você tá... Você tá com sério? Sério, mano. Não tô de zoando. Mano, vai dar merda aí, velho. Vai dar merda. E, tipo, eu tenho que falar pra minha mãe também, velho. E eu sei o que minha mãe vai falar. Tipo, ela vai falar várias, óbvio. E... Como eu falei pra você, mano, que os pais dela ficaram bem braus com ela e tal, assim, e... Aí, tipo, tão querendo meio que jogar ela pra cá, tá ligado? Aí, tipo... Só pode ser querendo trazer a mina pra morar aqui na minha casa. Cala a boca, velho. Ah, é sério, mano? Ô, eu vou jogar a mina, vou deixar a mina abandonar. Tá, mano, calma só, joga o gado. Eu vou abandonar a mina. Mano, eu moro com a Lara aqui também. Não sei, mano. Você vai trazer a menina pra morar aqui com a gente. Nem cabe aqui, velho. Cabe, cabe. Mas não tem como, mano. Imagina. Tá louco? Como eu vou falar isso pra Lara? Se eu morasse sozinho, beleza. Aí eu falava, mano. De boa. Fica lá com a menina. Mas não, velho. Não dá. Imagina toda hora um... Um filho aqui gritando, chorando. Vai até parar, mano. Vai se... Ô, mano. Para, velho. Fica malgrudo, mano. Tá zoando? Eu, mano. Ô, não queria ser pai. Não queria ser pai. Fica aqui, viu? Tá chorando? Sou. Sabe por quê? Fica assim, não. Sério. Não tem pra quê. Já foi, já. Mas esse bagulho de trazer a mina pra cá não traz. Não dá. Onde eu moro? Mano, eu moro lá no centro. Não, menos mal que perto. Imagina se a mina mora longe pra caramba. Sim. Falar isso pra Lara também. Amanhã a gente vê o que dá pra fazer. Não, não. Mas você vai trazer pra cá? Não, não vou, mano. Pra cá não dá. Não. Beleza. Mas será que você não pode ir pra lá? Não, mano. Não tem que conversar com ela. Mano, eu nunca vi a menina. Eu sei, mano. Tipo, rolou só isso. Na casa dela? Sim. Eu tenho que chegar e falar com os pais dela. Os pais dela te conhecem. Eu tenho que chegar lá e falar com eles também, mano. Me apresentar e tudo mais. Nossa, mas você tá muito fudido. Sim, mano. Você tá muito ferrado. Não queria dar a sua pele não, né? Sim, mano. Mas assim, deixa eu falar um negócio. Você não tá zoando? Não, não tô zoando. Mas você deixa eu falar um negócio, mano. Tá vendo aquele bagulho ali, ó? Antônio! Antônio! Tá longe. Parado! Você está numa pegadinha de Leonardo. Ai, chega aí, mano. Chega aí, chega aí, chega aí. Ficou bolado, mano? Você acha que eu soltaria? Ô, não fecha a menina. Você acha que eu soltaria de engravidar uma mina? Ô, mano. Na moral, você falou que trolladas não tem hora e nem lugar. É a lei do retorno, porracha. Não, você quer que eu pegue a menina do relógio? Falei pra galera que tava muito tarde já. Porra, duas e poucas. Eu tô me deixando de editar vídeo. Ai, caralho. Ô, mas enfim. Encerra o vídeo aí, mano. Idiota. Galera, que esse bagulho não brinca, mano. Porque às vezes é um negócio sério, viu? Agora a próxima vez você vai se ferrar. Eu não vou saber. Eu não vou saber. Boa noite. Boa noite, cara. Boa noite. Farão, farão. Enfim, galera. Essa foi. Enfim, galera. Trollamos o senhor Italaki. Nossa, mano. O cara ficou bolado. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar pra geral. Que isso foi muito top, galera. Se vocês quiserem mais trolladas assim, não esquecem de deixar aí nos comentários algumas sugestões. Que isso daí vai ajudar bastante também. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu. Falou-se. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.